E aí galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje família a gente veio na ilha eu trouxe aqui ó as três pessoas que mais me prejudico mano mini-hater cara de cachorro cara de cavalo bico de vagabunda boca de traíra boquinha porque a boca de traíra não sei também vai ter uma boca de peixe mesmo e o índio baguá né índio é que mata peixe né a caça porra aí eu ainda quebrar a tia merda família esse vídeo já gravei contigo com quem mais com Cauê e a que alguém roubou minha carne pode crer então hoje família a gente veio para ele o mar tá sinistro só que o dia tá bonito uma ventania do cão mas nada que nos atrapalha nós temos aqui família o famoso peixe né hoje temos uma pizza velho e temos a famosa picanha tá você tem três comidas janta tem quatro pessoas como assim alguém vai ficar sem comer pega a roleta e mano a pessoa que não pegar o alimento vai ter que achar o que fazer aqui na ilha tem ovo de passarinho a manhã tem enchova tem bastante cara é marisco tira o pé do peixe tem espinho do mar mano tem vários tipos de coisa aí para comer e tem que comer tá família tem que comer senão ó tá eliminado o programa vai lá pode soltar aí ó vamos ver quem vai ser o nome aqui a graças a Deus já parece meu tá bom agora vamos ver aqui ó vamos girar vamos girar vamos girar vamos girar vamos girar em um pique que merda cara peguei a picanha velho agora vamos ver aqui o segundo quem que vai ficar com o que boca de peixe vamos ver que que o boca de peixe vai ficar aí boca de peixe vai ficar aqui aqui que ele pode ficar a luz acredita pai não pagou aplicativo da miss é girar vamos ver com o que vai comer peixe não calma aí não de novo onde não vamos lá vamos ver vamos ver pizza aí por favor pizza pizza vai ficar com a minha pizza tô com um tatu na mão cara vai comer pizza pega o alimento ali animal vai vai pegar e pega o teu alimento e some daqui ó vem cá vem cá tem que preparar bem feito faz fogo prepara o bagulho e come não é para jogar fora agora vamos ver não é para dividir com ninguém ó mostra o teu bispo aí ó vamos ver o antes e depois depois de comer essa pizza aqui vamos ver a você é o peixe o índio é você o índio tem que decidir agora não vai 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 claro pô tu acha que é o que o índio vai ficar sem comida ali então deixa eu fazer aqui vai mano joga o aplicativo aí ó nossa mano tá bom enrolação já deu quase 10 minutos de vídeo aqui cara o menino seu porrinha eu vou fazer aí o meu churrasco eu vou fazer lá atrás vai foi me achando não tem vento né então índio vou ficar com peixe valeu tá aí o índio eu vou tentar achar o alimento aí nessa ilha né então você vira vai mano vai para o que valeu agora eu vou fazer a picanha ali e Deus tá com mais é até que enfim minha família eu peguei o que eu queria a picanha na verdade você quer um colchão duro mano mas é carne vermelha é o que eu preciso eu vou caprichar mano e eu só vou ver família eu consigo achar uma faca que eu acabei esquecendo aqui na ilha e essa faca custa 1.600 reais a gente fez o churrasco aqui aquele dia mas eu acho que eu tava lá na pedra limpando peixe então vou lá na pedra que o mar tá gigante hoje eu não sei se eu vou conseguir achar essa faca mas preciso achar a faca para nós fazer o corte na carne e a escola da velha dela ela olha só quem não conhece o índio então eu acho que isso que eles fizeram foi uma furada que trabalha tudo na roleta mano só eles comem daí a gente não come nada mas não tem problema eu sou índio então vou atrás das comidas para ver se aquele comida aí galera então vamos em busca das comidas né já que eles fizeram tudo isso aí para comer E eu não, eu vou atrás de comida Sabe como que indio é, né? Então é isso Bom, família, é o seguinte, já tô aqui no meu lugar Que eu vou fazer meu peixinho, tô com as minhas coisas aqui Por sorte, eu achei um limão inteiro Se liga, um limãozão inteiro Um pouquinho aqui de sal Tá caído aqui, meu Deus do céu, mano Vou passar uma água nela aqui depois Deixa eu não passar a pedra aqui, ó Deixa eu não passar a pedra mesmo, foda-se Vou colocar minha enxova aqui Estou com meu papel alumínio, achei o carvão que o Tissobar desguardou O que eu preciso agora é da grelha, mano Que eu não lembro onde o Cauê botou a grelha E cara, aqui tá um potão cheio de gasolina Isso aqui é pra todo mundo gasmear E mano, eu garanto que essa enxova vai ficar uma delícia Agora só falta eu achar a grelha Não faço ideia onde tá a grelha Mano, o Cauê, ele disse que escondeu por ali, ó Mas eu não lembro aonde Vou procurar aqui e vou enrolar no papel alumínio Beleza? Vambora Bom, família, hoje tô aqui com a minha pizza aqui, mano O filho da mãe mordeu minha pizza, olha aí E é pau, mano Hoje eu vou fazer bem aqui, galera, ó Com a grelha Vou caprichar, mano Vou deixar no seco Deixar no brabo Só que daí tem que precisar de uma ajuda Vou lá pegar uns paulgula pra mim Fazer aqui E é pau, galera Já botei Vocês podem ver, eu tô passando aqui Nossa, lá, ficou por cima Mas aqui eu vou lá na mini lancha Tá ligado? Buscar uma faca pra mim Pois é, ó Vou ter que ir nadando, sei lá Vocês podem ver Tem bastante nariz que tá descendo aqui Tem que ir lá na mini lancha buscar uma faca Pra me encaixar Porque eu acho que ali os caras fizeram uma furada comigo Acharam... Pegaram tudo pra eles Fizeram a roleta tudo furada, mano E agora tem que ir lá na mini lancha ver se tem faca lá Ver se tem faca lá pra me encaixar o alimento Porque eu não achei nada até agora E eles já tão quase assando tudo que eles têm lá Então é isso Vamos mostrando um pouco pra vocês aí Eu tô descalço, pô Perdi meu tempo nessa ilha aí Galera, vou ir Lá no que eu vou Então, galera Espero voltar aí com vocês Eu vou lá nadar Daí quando eu tiver caçando alimento Eu volto com vocês Fui Vou deixar minha carne aqui Eu tava limpando bem aqui, família Ah, faca ficou aqui Eu acho que vai ser impossível eu achar, mano Bem ali, ó Naquele... Só que o mar tá gigante Hoje eu acho que impossível Eu vou esperar dar uma acalmada aqui E vou ver se eu consigo achar a faca Tá bem em cima da pedra ali, ó Ixi, vai ser impossível eu achar essa faca hoje Família, nada da faca, mano Não dá tempo de limpar aqui Eu acho que a faca mergulhou bem aqui, ó E a onda aqui vai me jogar longe daqui a pouco Não tô conseguindo avistar a faca Puta merda Nada, nada Filha, achei a grelha aqui Tava detrás daquela árvore Eu procurando pra lá e não achava Mano, agora o que eu vou fazer Vou acender esse fogo aqui Deixa eu tirar essas coisas aqui, ó Tirar essa cinza Meu Deus do céu Caiu a gasolina, sorte que não vazou Deixa eu tirar essa cinza daqui Tirar aqui, ó Essa cinza vai ficar certinha Deixa eu colocar aqui Agora vou pegar aqui o carvão O resto do carvão E vou jogar aqui, ó, família Sorte que eu achei Eu achei um limão inteiro Dá pra me passar na grelha ali Ih, pau Agora vou jogar Umas folhas por cima também, ó Vou pegar essas folhas aqui, ó Jogar por cima Pra ela dar uma Uma essência no fogo, né Vamos jogar Um pouquinho da gasolina Meu, gasolina Louca aqui Que loucura essa gasolina Agora vou colocar aqui Cadê o fogo? Cadê o isqueiro, quer dizer Vamos pegar aqui, ó Aí, ó Vamos botar pra queimar Deixa eu tirar isso daqui daqui Vou botar mais ou menos aqui, ó Pra não ter perigo de ir na gasolina Agora eu vou ir sustentando fogo, família Com essas folhas aqui Folhas de matos e purpurinas Esqueça tudo, né Vamos botar mais aqui Daí agora eu vou pra Pô, não que não tem Ah, mano Que droga, família Não tem faca pra cortar o limão Ah, que bosta Tem que cortar com a boca Olha, é duro, cara É que aqui nós tem que sobreviver Então nós tem que se virar no Nos drinks Que eu não vou conseguir cortar isso aqui Não vou, família Vamos ter que Deixa eu pensar Família do céu Eu quase perdi minha carne, mano Aquele urubu ali, ó Lazareno quase pegou, mano Eu dei um grito com ele Eu vou pegar minha carne E ele vai roubar Sai daqui, seu animal Vá caçar, rapaz Ele quase sobreviverou com a minha carne, mano Não acredito nisso Se você vir pegar minha carne aqui Você vai ver o zoio de cobra Eu ia dois aqui, cara Família, eu dei um gritão Mas imenso, mano Ele vazou Ele ia voar com a minha carne, mano Galera Fui lá na minha lancha Preciso pegar o facão Consegui pegar a faca Que é um facão, né Então eu vou Vou ir lá agora achar as comidas Então, quando chegar lá Eu mostro pra vocês Deu boa, minha família Consegui fazer o fogo Eu só tenho que tomar cuidado Porque tem muitos corvos aqui, mano E bem provável que eu não vou ficar cuidando do meu churrasco Mas eu vou deixar a câmera gravando qualquer coisa Se eles virem querer roubar o meu churrasco aqui, ó Eles vão cair na grilha, mano Família, desisti De cortar esse limão Dane-se Tava arrumando aqui o peixe Deixa aqui o limão Desisti O que eu vou fazer, família? Eu dei a grelha pro Jonathan E eu vou fazer igual o que ele fez aquele dia, família Vou enrolar no papel alumínio Já desenrolei ali E vou jogar no meio da brasa mesmo, ó Vou fazer os cortes aqui, ó Pra penetrar o sal Pro sal poder entrar E penetrar, tá ligado? Acho que aqui já tá bom, ó Eu faço mais um cortinho aqui Aqui não precisa Agora vamos lá, família Peguei um sal que tem aqui Vou jogar o sal aqui, ó Daquela espalhada Na cabeça da traíra Na cabeça da traíra Aí, ó Vamos virar aqui, ó E, ó Vamos jazmear o sal com o peixe Jazmear o sal com o peixe Família Tanto sal na cabeça dele também, ó Pra ele ficar com pedra no rio Abre a boquinha dele aqui Abre a boca dele Abre a boca, Jay Come Aí, ó Família, agora A gente já tá bem salgado Agora que você sabe Que você vai ter uma overdose Tô enrolando aqui, ó Em papel alumínio Deixa eu colocar mais pra cá Porque pode rasgar Acho que o banco pirata Tá passando aqui Tô escutando voz de microfone Tá ligado, família Vamos enrolar bem aqui Deixa eu fechar bem aqui também Família, eu vou jogar no meio da brasa Acho que já apagou o fogo ali Mas é um junho, cara Ui, que raiva Coitadinho do índio, família Teve que ir lá caçar coisa pra ele comer Ah, mano Eu tô com fome, cara Não vou jazmear meu peixe com ele, não Tô com muita fome Ele que se vira lá Pra fazer o peixe dele Vamos enrolar bem Mas bem, bem mesmo, família Enrola bastante Até tiver no final Ih, é pau, ó Agora vamos ver se vai acender esse junho aqui Deixa eu deixar meu peixe aqui Ai, butucaiada do junho Vamos pegar aqui, meu Deus do céu Tchau, obrigado pra nós Ih, é pau, família Vamos esperar agora Nossa enxoa vai ficar pronta Pra nós jazmear sozinhos Ah, mano Não queria, não queria dividir, mano Mas se o João tá dividindo a biganha dele Eu devido Olha ali, família Um peixe ali, ó Olha ele, ó Será que eu mato ele? Escondeu pra baixo Ali, olha ali, ó Ali Perdi mais uma ispa Perdi mais uma comida Bom, família Vamos lá pegar um pouco de papel alumínio Com o Mini Hater E vou pegar um pouco de gasolina Com o Jonathan E é isso, rapaziada Vamos dale Tomara que ele empreste, mano Ô, mas tô muito folgado, mano Ficar tirando os outros O Jonathan fica mandando Folgadão, mano Tomara que ele empreste, família E a gasolina, né O Jonathan Oi, oi, oi Presta um pouco de Presta um pouco de gasolina aí, mano Não, de gasolina não, mano A gasolina do Jonathan queria, né Ah, o que tu quer? É, me empreste um pouco de papel alumínio Papel alumínio? Claro É, vai, empresta mesmo Mas, mano O que empresta mesmo é? Por favor, cara Por favor Segura aqui O Jonathan é onde? Tá lá embaixo, mano Olha essa câmera aí Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Vai lá embaixo É, pode emprestar um pouco de gasolina aí O que tu quer? Gasolina? Dá um pouco aí, por favor Ó, mano, tu nunca mais come minha pizza Vai fazer teu rango lá, rapaz Ah, rapaz Vai se lasca, ó Bom, galera Sou muito empolgado, mano Como é que vocês viram aí Então, rapaz Vou lá fazer meu rango É, mano Boa sorte aí, hein Valeu Valeu Vou lá fazer, rapaziada Meu rangão Vai ficar, ele é Não vou dividir com ninguém Vou roubar carne Carnizona Mini-hater E é pau E é isso Coisa mais linda Nossa senhora Isso aqui não tem segredo não, família Só sal e benção Pena que eu não consegui achar a faca Agora, família Eu vou fazer Pra mim não precisar ficar aqui Eu vou fazer um jeito Pra aquele bicho lazaré Não vir comer minha carne E é isso E é isso aliens